Alô, alô, minha consagrada, alô, alô, meu consagrado, tudo certinho aí na santa paz do senhor, não é? Estamos aqui começando o nosso esquenta, hein? Nesta quinta-feira, dia vinte e três de novembro, agora com o sol em Sagittário, não é? Exatamente, e sempre esperando, esperando o quê? O seu like, o seu comentário, que você clique no sininho e compartilhe o nosso horóscopo com uma suba galera. Beleza? Posso contar com você? Olha que eu tô contando, hein? Vinte e três de novembro, dia nacional de combate ao câncer infantil, dia nacional do engenheiro eletricista e dia de São Clemente. Aliás, no Rio de Janeiro tem aquela escola de samba famosa, a São Clemente, não é? Aniversariantes famosos, Miley Cyrus, Cyrus, é isso aí produção, meu inglês é complicado, hein? Fugir, eu não assistia, eu pirava nas aulas de inglês, agora não sei falar, né? Miley Cyrus, cantora, compositora norte-americana, trinta e um anos, Carlinhos Brown, percussionista, né? Cantor, compositor, sessenta e um anos, Fernanda Gentil, jornalista, trinta e sete anos, e Elisabeth Savala, atriz, sessenta e nove anos de vida. Cláudia Souza nasceu aonde? Nasceu em Uberlândia, Minas Gerais, às oito da noite, não foi, Claudinha? Signo solar, ares, hein? Lua, touro, ascendente, escorpião. Olha aí, uma mistureba legal, fogo de ares, a terra de touro e a água de escorpião. E como ares e escorpião são parecidos, né? São, eram governados até tempos atrás pelo mesmo planeta Marte, então posso dizer que você é bem mais ariana e tem pouca influência de touro na sua constituição astrológica, né? Mas de qualquer maneira, a influência de touro pode ser positiva para segurar um pouquinho a impetuosidade tanto de ares como de escorpião, que são pessoas que se precipitam e nem sempre pensam, planejam antes de tomar uma decisão. Valeu, Cláudia? Simone Santana, sou de Capricórnio, mas não tenho cabeça dura, hein? Eu que falei que Capricórnio tem cabeça dura, Simone, hein? Não, no sentido de que Capricórnio, quando coloca alguma coisa na cabeça, é difícil tirar, né? É persistência, é perseverança, vai, 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 até conseguir os seus objetivos. A Laura Pimentel sonhou com muitas fezes, né? Fezes em abundância, fezes para tudo quanto é lado, né, Laura? Olha, esse sonho pode significar a necessidade que você tem de eliminar, de estirpar, de desapegar de algumas coisas da sua vida, né? Tá na hora de fazer uma limpeza aí, hein? Pode também ser prenúncio de sucesso nos negócios, jogos e tudo relacionado a dinheiro, né? E ainda pode indicar necessidade de você liberar emoções negativas, tá certo, Laurinha? Cezira Zamboni, obrigada por todas as previsões. Preciso vender uma casa, me ajude aí, João. Sou do dia 1º de outubro, Libra. Fica ligada, Cezira. Nos próximos dias eu dou uma simpatia especial para você, falou? E dito isso, vamos ao nosso horóscopo do dia. Alô, bebê, alô, papai. Vem, que vem com o João Bidu para conferir o seu horóscopo. Nesta quinta-feira, 23 de novembro, sol vem sagitário e a lua crescente no signo de Ares. Fogo, fogo, né? Sagita é do fogo, Ares também é do fogo. Isso promete um dia quente, hein? E o Leomar Soares reclama, né, solteiro, me pede uma simpatia. Eu tô acreditando, ele não foi muito claro, que ele quer uma simpatia para chamar pelo seu amor, né? Não aguenta mais a solteirice. É isso, Leomar? Logo após o signo de peixes, tá? E eu sempre desejo pra você que seja mais esse dia de boa sorte, saúde e harmonia. Ares quer evitar o estresse? Então ouça os alertas das estrelas e vai com calma na alma. Foque no que precisa ser feito e não se preocupe com aquilo que foge ao seu controle. Só não me espere muito do amor, hein? Porque hoje deve ficar mais pra lá do que pra cá. Cor é verde. Palpite cinquenta e um, vinte e três e trinta e três. Touro, é melhor ligar seu radarzinho, hein? Porque contratempos podem rondar seus interesses, ainda mais na parte financeira. Desafios vão exigir perseverança dobrada e a dica é se poupar e se preocupar mais com você. No amor, tenha paciência para driblar bagacinhas. Cor é rosa. Palpites dois, onze e trinta e oito. Gêmeos, o conselho dos astros é pegar leve, bem leve, viu? Isso porque pedrinhas ou pedronas, né? Podem surgir no seu caminho. No trabalho, tenha uma postura mais perseverante e mais diplomática também. E no amor, chance de rolar torta de climão. Cuidado, gêmeos. Abre o zoião, cor azul marinho. Palpites vinte e quatro, vinte e seis e quarenta e quatro. Câncer, simpatia para conquistar o amor logo após o signo de peixes. Olha, Câncer, a dica para hoje é não criar muitas expectativas, principalmente com relação a dinheiro e trabalho, né? Faça o que está programado em vez de querer abraçar o mundo. Mas você pode colher bons frutos com o seu esforço. No amor, conversa e carinho vão ser os melhores remédios. Cor amarelo. Palpites vinte e sete, quarenta e três e dezoito. Leão. Leão, leão, bagacinhas, bagacinhas podem rondar. Então é melhor se precaver e controlar a gastança, hein? Porque há risco de se enrolar. Distrações podem afetar o seu rendimento no serviço, mas a lua te dá uma força. O amor pode enfrentar contratempos, principalmente à noite. A cor é goiaba. Palpites vinte e oito, dezenove e trinta e nove. Virgem. Virgem vai precisar da sua famosa disciplina para não misturar o trabalho com problemas particulares. Cuide dos deveres e deixe as preocupações para depois. Tudo certo nas finanças, desde que não abuse nos gastos, né? No amor, use a paciência para superar atritos. Cor é preto. Palpites quarenta e cinco, vinte e nove e vinte. Bora lá com o nosso horóscopo do dia. E logo após o signo de peixes, tem simpatia para você encontrar o amor, tá certo? Libra. Libra. Os astros aconselham a priorizar o seu bem-estar e fazer as coisas com mais calma, hein? Talvez não seja tão fácil se entender como outras pessoas. Então, controle seus impulsos para não se estranhar com ninguém. No amor, mostre seu jeitinho e seu jogo de cintura, Librinha. A cor é azul. Palpites trinta e nove e doze e cinquenta e quatro. Escorpião. Escorpião. Olha, escorpião. Sua energia física e mental está nas alturas e o dia é ótimo, hein? Para agilizar os seus compromissos. Porém, vai ter que ligar o radar e ser mais prudente ao ligar com dinheiro. Bagacinhas também estão previstas no amor. Então, pegue leve no ciúme. A cor é violeta. Palpites cinquenta, vinte e três e número cinco. Sagittário. Olha aí, sagittário. O sol segue poderoso no seu signo, mas algumas coisas do passado podem voltar a incomodar, hein? A dica é manter o bom humor, principalmente com pessoas próximas. Mas tudo segue bem no trabalho e também nas finanças. No amor, seu carisma fica mais forte. A cor é azul claro. Palpites oito, quatorze e trinta e três. Capricórnio. Vem que vem, Capricórnio. Juízo, prudência e bom senso não que faltam, não é? E é melhor se apoiar nessas qualidades hoje, hein? Desafios podem rondar os seus contatos pessoais e profissionais. Dê uma maneirada no ritmo para não afetar a saúde. O amor segue protegido. A cor é verde esmeralda. Palpites vinte e dois, quinze e número quatro. Aquário. Aquário, logo após peixes, temos a simpatia para chamar pelo seu amor. Você que está cansado da solteirice, está cansado da solidão. Aquário, quer quintar sem maiores preocupações? Então pense mil vezes antes de abrir a carteira, né? Já o trabalho e os contatos pessoais vão fluir bem, mas ainda assim podem ser alvos de atritos. Nada de cometer sincericídio, hein? No amor, mostre mais tato e jeitinho, valeu? Cor azul. Palpites vinte e cinquenta e dois e dois. Peixes. Peixes. Os astros estão meio estressadinhos, hein? E essas vibes nervosas podem mexer bastante com o seu humor, com o seu pique. O conselho é confiar no seu taco e não perder tempo com assuntos banais. Tretinhas. Tretinhas podem marcar presença do amor e convém controlar o ciúme. A cor é verde. Palpites vinte e seis, trinta e três e número seis. E agora então a simpatia para chamar pelo seu amor, especialmente para o Leomar Soares, que é ariano, né? Solteiro. Tá sozinho, né, Leomar? Então vai aí, ó. Embrulhe uma bolinha de gude com um papel escrito como o seu nome e o seu pedido. Bom, bolinha de gude, eu não sei se em todo lugar tem esse nome, né? Quando eu era criança a gente falava búrica, né? Inclusive tinha o jogo de búrica. Mas o nome correto daquela bolinha é bolinha de gude, né? Bom, depois vá a um local com flores e esfregue o embrulho em suas mãos dizendo Meu anjo da guarda do amor, faça com que eu conquisto uma pessoa, pois não aguento mais a solidão e tanto sofrimento. Enterre o embrulho, faça o sinal da cruz e saia do lugar sem olhar para trás. Valeu! E eu fico por aqui. Um beijo, um abraço forte, saúde e sorte!